Agora nós vamos para a fase 2 do projeto 5 estrelas, que é a locação das pessoas, para eu adicioná-la aqui, ou eu venho no menu aqui em cima, irrigação, as pessoas, ou venho no atalho aqui do lado, vamos pegar aqui em cima, ele abre essa janela, eu defino aqui em cima, qual que é o fabricante, já está ribandio, qual que é o tipo de espintas, no caso, rotores para grama, eu deixo aqui marcado, e seleciono aqui embaixo, entre os modelos que ele me oferece, o falcon, vou usar aqui o logo 14, defino o ângulo aqui, de 360 graus, e clico em ok, aí eu vou colocá-lo aqui no meu projeto, eu posso esticá-lo aqui, já colocar vários de uma vez, posso esticá-lo aqui, vou posicionar a memória aqui dentro do campo, vou ter uma linha de 360 aqui, vou ter uma linha de 360 aqui embaixo, e vou ter uma linha de 360 no meio, eu posso simplesmente copiar, também, e colar essas linhas aqui, olha como é que funciona, então, eu vou ter três linhas, e as pessoas tem 60 no meio, eu vou ter as pessoas nas bordas todas, jogando para dentro do campo, eu vou usar o mesmo caldo, eu vou mudar o ângulo aqui, vou passar para 180 graus, vou dar ok, e vou esticá-lo aqui, pronto desse lado, em cima a mesma coisa, ok, na lateral aqui a mesma coisa, e aqui também a mesma coisa, olha só que rápido, agora faltam as pessoas de 90 graus dos campos, esse de 90 graus dos campos, eu vou funcionar juntos com esses 180 que estão nas laterais aqui, atrás dos gols, de 90 graus dos campos, porque isso na hora de eu fazer a centralização vai me facilitar, então, se eu funcionar umas pessoas 180 graus com, junto com os 90 graus, aí esses 90 graus não pode ter a mesma vazão, eu vou ter que escolher um bocal menor, se eu estou usando o 14, para os 180 graus, eu vou escolher aqui, um bocal menor, eu escolher o bocal 10, para me usar nos 90 graus, aí eu mudo o ângulo dele aqui, para 90, porque eu vou colocar manualmente, então, os campos, em cada canto, eu vou colocar um bocal 90 graus, eu poderia fazer um setor só com os 4 bocais 90 graus dos campos? Poderia, mas nesse caso aqui, eu estou usando a relação com os benefícios, porque se eu fizer um setor só com os 90 graus do campo, eu vou ter que circular o campo todinho, para conseguir unir esses 4 bocais, então, eu prefiro, nessa linha por trás dos gols, trabalhar com 2 bocais de ângulo diferentes no mesmo setor, e eu minimizo isso, trabalhando com bocais diferentes, aquele bocal que trabalha em uma área menor, ele trabalha com uma vazão menor, para me tentar equilibrar a lâmina que vai ser aplicada, então, o total aqui é de 35 para as pessoas, para nós fazermos toda a locação nesse campo, respeitando o espaçamento entre eles, de pé no pé.